Olá, salve, salve! Está entrando no ar o Estação Cultura desta sexta-feira e estamos ao vivo pelo Sinal Digital da TVE e simultaneamente pelo nosso site. E no programa de hoje vamos conversar com o professor de literatura, escritor e editor Luiz Maurício Azevedo, que está à frente do curso Ralf Ellison, a literatura em preto e branco. Também vamos falar com a atriz Denise Fraga, que está em Porto Alegre para a temporada de pré-estreia da peça Eu de Você. A música do Estação Cultura de hoje fica por conta do Vitoro Quinjo, que apresenta o show Coração Livre, hoje à noite, no Parangolé, acompanhado pelo Eduardo Colombo. Daqui a pouco tem música aqui no Estação Cultura. A gente já inicia o programa desta sexta-feira falando sobre o curso Ralf Ellison, a literatura em preto e branco, que inicia na semana que vem aqui em Porto Alegre. Serão quatro encontros para analisar a literatura afro-americana por meio da principal obra do Ralf Ellison, O Homem Invisível. Eu converso agora com o professor de literatura, escritor e editor Luiz Maurício Azevedo, responsável pelo curso. Seja mais uma vez bem-vindo aqui ao Estação Cultura. Luiz Maurício, tudo bem? Tudo ótimo, obrigado pelo convite, adoro estar aqui. Essa casa aqui me deixa muito à vontade. Bom, vamos começar falando então do porquê trabalhar a obra do Ralf Ellison e os seus desdobramentos em outros escritores e na cultura norte-americana, na literatura norte-americana e também nesse desdobramento que ele traz também para a cultura afro-americana, afro-brasileira também, né? Então, esse é o meu tema. O Ellison foi meu tema de tese, de doutorado. Ele tem sido meu tema nos últimos dez anos. Eu acho ele um autor muito importante e é um autor cuja recepção no Brasil é muito pequena. É um autor central na literatura americana e o Brasil quase desconhece o autor. Então, estou tentando fazer meu trabalho de pastoral, tentando divulgar a obra dele, tentando fornecer elementos para que a gente consiga pensar junto esse autor que é tão grande e às vezes é tão difícil de abarcar pelo seu talento quase mensurável. A gente bolou esse curso aí, a gente vai bolar outras atividades tentando divulgar o autor. Essa edição é a tradução, segunda tradução brasileira, pela José Olímpio. Saiu em 2013, a primeira de 90, pela Marco Zero e esse é o original que saiu em 52. Ele é um livro que já tem uma trajetória bem longa de publicação nos Estados Unidos. E esse livro é interessante não só pela questão de trazer a questão do negro dentro da sociedade americana, além de ter um agente negro, ter as questões colocadas do próprio Ralph colocadas ali, mas da forma com a qual ele aborda, como ele traz esses dramas, mas escapando de algumas soluções fáceis, assim podemos dizer. Ele é um livro que foi muito polêmico na época e continua sendo porque tem duas chaves de interpretação básicas bem acessíveis. A primeira é um livro de um autor negro escrevendo sobre um personagem negro, um protagonista que percebe que o racismo o invisibiliza. Isso é uma leitura, uma chave de leitura bem comum. Por outro lado, existe uma outra chave que não é desprezível, que é a questão da perspectiva liberal. Ele pode ser um livro sobre qualquer pessoa que se sinta invisibilizada sobre qualquer questão e pode ser interpretado como uma invisibilização filosófica. Nós não conseguimos ser vistos como aqueles que nós realmente somos. Então ele ganha uma outra dimensão menos concreta e mais simbólica. Então um bom autor é sempre capaz disso. Fala de uma coisa e ao mesmo tempo fala de 200 coisas igualmente importantes. E o Ellison consegue isso e eu acho que esse livro tem esse potencial. É um livro só para a comunidade negra, nem só para quem está interessado na questão racial, nem só para quem está interessado numa literatura política. Ele é um livro para quem gosta de literatura. Ele consegue fazer bem essa função. Bom, e a ideia do curso vai funcionar de que forma? Tu acaba trazendo a análise deste livro, né? Que é a base para o curso e depois tu acaba fazendo o desdobramento. Como é que são esses estudos? Isso. Quatro aulas. A primeira aula é só sobre o enredo do livro, tentando pensar o livro cabo a rabo, tentando ser bem didático, porque muita gente não lê o livro, então a gente tenta fazer capítulo a capítulo. A segunda aula vai ser um pouco mais aberta, que é a aula em que eu investigo as raízes ideológicas do Ellison e os influenciadores, quem fez a cabeça dele, por assim dizer, que são os autores que interessam a ele. Na terceira aula eu penso quem ele influenciou e aí entra Tony Morrison e aí entra James Baldwin, entra essa literatura afro-americana que é tão debatida e agora com a morte da Tony Morrison, acho que essa parte do curso ganha uma dimensão um pouco maior. E por último, o Ellison na cultura pop, que é a parte que particularmente eu mais gosta, porque é todas as implicações de um livro que ganhou uma dimensão absurda. Para a gente ter uma ideia assim rapidamente, o Invisible Man é um dos livros preferidos do Barack Obama. E isso é raro ter um presidente que aponte um livro como fundamental na sua formação pessoal e política. Então acho que a gente tenta explorar toda essa dimensão e toda essa recepção do Ellison nos Estados Unidos e um pouco no Brasil. Vou falar também nessa última parte sobre como o Ellison é visto aqui no Brasil. Quem traduziu? Quem deixou de traduzir? Por que levou tanto tempo? Porque se a gente pensar, o Ellison foi lançado, esse livro, o Invisible Man, foi lançado em 52 nos Estados Unidos. E a primeira tradução brasileira é de 1990. Então esse ato de tempo, assim, é uma coisa interessante de sinalizar. Por que levou tanto tempo? Por que o Brasil não tinha interesse em publicar esse livro? E por que levou? Depois ele ficou esgotado durante muitos anos. no José Olímpico, só em 2013 fez a segunda edição. Então essas coisas acho que me interessam muito e devem interessar a nós todos, porque nós somos, afinal de contas, seres de literatura. Bom, então o curso, Ralf Ellison, a literatura em preto e branco, dias 12 e 26 de setembro e depois no dia 3 e no dia 10 de outubro, sempre às 19 horas, na Escola de Poesia, que fica na rua São Manuel, 275 inscrições. O pessoal encontra lá pelas redes sociais. Isso, Luiz Maurício, você pode dar uma procurada lá na Escola de Poesia pelas redes sociais e também procura o Luiz Maurício pelas redes sociais e também dá uma procurada a Ralf Ellison, a literatura em preto e branco e saiba como fazer a sua inscrição ainda a vagas. Obrigado, Luiz Maurício, pela tua presença aí, certo? E até a próxima aí. Bom, hoje à noite no Parangolé, o público pode conferir de perto a música do paulistano Vituro Quinjo. Ele mostra, acompanhado pelo Eduardo Colombo, arranjos especiais do disco Quinjo, que está aqui na minha mão. Daqui a pouco a gente conversa também, tem músicas do próximo disco, provavelmente. Bom, mas isso a gente fala daqui a pouquinho, porque agora te escuta a música. Por favor, com vocês, Gris. Abre caminho pelo mundo Abre caminho pela vida Se parar por um segundo Divinal é o céu e a terra Abrir o coração da gente Corpo, condição e a mente A semente do presente Cê pintou, cantou o valente Peço licença Minha senhor e minha senhora Pai, minha mãe das doces águas Vô e avó, peço sua bênção Eu vim de longe Vim de um reino do passado Pra plantar feijão, quiabo Milho, couve, amor e a mora Abre caminho pelo mundo Abre caminho pela vida Se parar por um segundo Divinal é o céu e a terra Abrir o coração da gente Corpo, condição e a mente A semente do presente Cê pintou, cantou o valente Peço licença Minha senhor e minha senhora Pai, minha mãe das doces águas Vô e avó, peço sua bênção Eu vim de longe Vim de um reino do passado Pra plantar feijão, quiabo Milho, couve, amor e a mora Muito bem, daqui a pouquinho tem mais música com o Vitor Oquenjo E com o Colombo, 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 Colombo Eduardo Colombo Bom, agora a gente fala um pouquinho sobre teatro Porque inicia hoje à noite a temporada de pré-estreia do espetáculo Eu de Você Até domingo, a atriz Denise Fraga estará no palco do Teatro São Paulo Para contar histórias de pessoas comuns E também histórias de grandes autores, grandes textos Também tudo isso misturado pela primeira vez Sozinha no palco Seja bem-vinda aqui à Estação Cultura mais uma vez Obrigada, Domício Um prazer estar aqui de novo com vocês Um prazer estrear essa peça que é tão do nosso coração aqui em Porto Alegre Que é um lugar que a gente gosta tanto Pois é, a ideia de estar aqui também é ter um termômetro poético Algo mais ou menos nessa ideia Ver o quanto o público de Porto Alegre ainda se afeta Porque tudo te afetou bastante com esses textos A ideia é testar um pouco isso aqui Quanto o pessoal é tocado aqui em Porto Alegre ainda Não, eu acho que é um público aqui sempre muito criterioso Sempre falo que o público de Porto Alegre é um público que tem o código poético em dia Que é um público que reage a metáforas, as sutilezas do texto Então é muito bom a gente estrear um espetáculo que foi construído É uma colcha de retalhos construída na sala de ensaio em cima dessas histórias reais Misturada com poesia, literatura, música E testar isso, testar Apresentar isso para um público que é um público que a gente respeita tanto Isso é uma prova de fogo Mas é uma prova de fogo do coração Que a gente vai ficar feliz se dá certo E tem dado As poucas pessoas, ontem a gente fez um ensaio aberto para poucas pessoas A gente teve alguns amigos também na sala de ensaio E é um espetáculo, assim, eu estou ficando muito feliz com o que está acontecendo com esse eu de você Que é essa ideia da gente falar de vestir o outro Acho que nos tempos que a gente vive a gente precisa falar mesmo muito de empatia Essa palavra está sendo muito usada A gente pode até ter o risco de perder a empatia pela palavra empatia Tem que ter cuidado com isso Mas eu acho que é hora da gente botar atenção no que nos faz humanos Nas nossas humanidades, no nosso alfabeto humano Esse espetáculo foi muito pensado assim As histórias que nos foram enviadas são histórias Eu falo que o espetáculo tem uma coisa que É que nem a música do Roberto Carlos Não tem uma Pelo menos uma frase você já cantou Pelo menos com uma frase você se identifica E essas histórias fazem muito isso Pelo menos um pedaço de vida dessas histórias trançadas ali As pessoas têm se identificado muito Não só lembrando de suas próprias histórias Mas lembrando também Eu sempre falo uma coisa Quem lê Dostoiévski e Fernando Pessoa No mínimo vai sofrer mais bonito Eu sempre acho que quem vive acompanhado da arte Da literatura, da poesia, da música, da boa música Como eu acabei de ver aqui Você vive melhor Você vive com a complicidade dos poetas Viver com a complicidade dos poetas Faz você sentir que você faz parte de uma coisa maior Que é essa tal de humanidade E você se desprende um pouco Se olha um pouco de fora Eu acho que a arte, o teatro Principalmente hoje o teatro tem uma função muito grande Que é fazer você se ver de fora Virar esse grande ritual de reflexão Que o teatro pode ser Através de uma história Fazer você reavaliar coisas da sua própria vida Pensar na sua própria vida E as histórias que a gente recebeu Foram quase 300 histórias A gente acabou trabalhando em cima de 25 mais ou menos Mas mesmo assim são pedaços de vida Entrelaçados Que acabam sendo a história de todos nós Esse título da peça Eu de você A gente propõe isso um pouco para a plateia Calça os sapatos do outro Olhe pelos olhos do outro Essa peça, esse espetáculo Fala um pouco de algo Que o Vitor conhece também Por ser sociólogo Que é falar um pouco de alteridade Que é um pouco de tentar estar um pouco no lugar do outro Sentir a dor do outro Não ser o outro Mas respeitar o que o outro sente E botar a arte um pouco nesse lugar também Fazer com que as pessoas olhem para a arte com isso Então também Lutar pela arte Pela arte estar nesse espaço também O teatro ter esse espaço também Não só de entretenimento Mas de reflexão E de pensar no outro também Também passar pelo outro também Eu acho que assim A gente tem falado muito a respeito da função da arte Nesses tempos tão estranhos Mas assim Uma das maiores funções da arte É realmente a alteridade É você se colocar no lugar do perceber Através do outro Até eu acho que fazer teatro É uma experiência Não só para quem quer ser ator Mas por isso que eu sou completamente a favor De ter teatro nas escolas Porque em qualquer lugar Qualquer pessoa que queira fazer teatro Ela cresce Por quê? Porque através do teatro O teatro é o maior exemplo de alteridade Você vestir um personagem Tentar entender como pensa o personagem Não só o texto Mas como ele caminha O que que ele pensa Onde vai aquele coração O que que está ali por baixo daquela fala Quando você fala Isso é um grande exercício De percepção do outro Eu acho que o teatro Ele é muito capaz de fazer isso A peça Ela tem Isso Não só pelas histórias Que nos foram enviadas Mas quando a gente Linka essas histórias Com poetas O que que o Leminski Tem em comum Com a Cláudia Quando a Cláudia Estava sofrendo aquilo Se ela tivesse Lido esse poema Do Leminski Talvez ela sofresse melhor Eu digo Se ela talvez Ela Eu acho que a lucidez Não nos livra dos dramas Né Do Mício Mas ao mesmo Mas ela No mínimo Ela faz a gente perceber Que a gente Faz parte de algo maior Esse pertencimento humano Que muitas vezes A gente fica tão egoico Que é o mundo Então a gente vai seguir Falando um pouco disso Daqui a pouquinho Com o Vitoro Então o espetáculo Eu de você Vamos lá Se ser afetado Hoje à noite De hoje até domingo Lá no Teatro São Pedro Sessão dupla No domingo Sessão com libras E autodescrição Para poder dar uma acessibilidade Maior A todos os públicos possíveis Denise Fraga Obrigado pela tua presença Obrigada E eu queria dizer também Que o espetáculo É muito divertido A gente fica falando aqui Papo cabeçando E o que eu mais gosto Nessa vida É falar com leveza Do terrível A vida não está fácil Para ninguém Mas é bom Que a gente fale Com leveza dela Vamos chorar e rir Ao mesmo tempo O que eu mais gosto de fazer É fazer alguém As lágrimas Dar uma gargalhada Obrigada Denise Obrigada você A gente vai fazer Um rápido intervalo E a gente volta Em seguida Para conversar Com o músico paulistano Vitor Uquinjo E bem rapidinho A gente já está voltando Com mais essa edição Estação Cultura Desta sexta-feira Rapidinho Nossa Eu nem acredito Que já chegou O grande dia Em um segundo Sua vida pode mudar Neste tempo Você pode ser vítima Da violência O tráfico A pirataria E o comércio ilegal Financiam esta realidade Ajude a quebrar este ciclo Cada segundo Que você diz Não à indústria do crime É um segundo Que pode salvar uma vida A igreja é lotada Toda a minha família Cada detalhe Como eu sempre sonhei E agora vai se realizar Cardi-rock rápido Pesado E com muita energia Marcam o estilo Da Rebel Machine Banda de Porto Alegre Que está há três anos Na estrada Quero ouvir mais? Então fica ligado Que eles são A próxima atração Do radar Nosso encontro diário É sempre às seis horas Da tarde A gente te espera Cunhas Histórias de mulheres Que inspiram Malala Frida Kahlo Domitila de Xungara Maria da Penha As mulheres Entram em cena Com suas lutas Para inspirar E fortalecer Outras irmãs Companheiras Cunhas Um espetáculo Do coletivo de teatro Panapaná Dias nove e dez de setembro Às vinte horas Na terreira da tribo Entrada franca Apoio TVE e FM Cultura Neste sábado Tem jogão Pela Série Ouro Do Futsal Gaúcho E você acompanha tudo Com exclusividade Aqui na TVE Pela fase de mata-mata No jogo de volta Tem confronto Entre Rabelo De Alvorada E Associação Rosariense Esportiva De Rosário do Sul Fique ligado Série Ouro Do Futsal Gaúcho Aqui na TVE Não perca Neste sábado Quinze para as oito Da noite Quando canto de nada Todo medo Todo medo vai embora Todo medo vai-se embora E só o amor Quando canto de manhã Todo medo vai embora Todo medo vai embora E só o amor E só o amor E só o amor E só o amor Fica na estrada E só o amor E só o amor E só o amor Fica na estrada Adeus, saudade Não quero mais sofrer assim Quero cantar por todas as manhãs da minha vida Espantando toda coisa ruim Quando canto de manhã Todo medo vai embora Todo medo vai embora Todo medo vai-se embora E só o amor Quando canto de manhã Todo medo vai embora Todo medo vai-se embora E só o amor E só o amor E só o amor E só o amor Fica na estrada E só o amor, e só o amor, e só o amor fica na estrada Adeus, saudade, não quero mais sofrer assim Quero cantar por todas as manhãs da minha vida Espantando toda coisa ruim Adeus, saudade, não quero mais sofrer assim Quero cantar por todas as manhãs da minha vida Espantando toda coisa ruim Quando eu canto de manhã, todo medo vai embora Todo medo vai-se embora E só o amor Música brasileira e também japonesa, diaspórica Essa é uma definição que o Vitor Oquinjo apresenta em relação ao trabalho que desenvolve Ele está apresentando esse trabalho junto com o Eduardo Colombo Na realidade, o trabalho desse primeiro disco Oquinjo em versões pra duo Pra piano, violão e percussões Isso, sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura Bom, primeiro lugar, boa tarde, né, a todas e todos Boa tarde da Miss, grato pela abertura e convite E sim, o Vitor Oquinjo a gente lançou em 2017 E a gente vai fazer esse show agora a primeira vez Um show aqui em Porto Alegre Espera aí, se você está um problema no microfone, pode falar no outro ali Não está chegando esse? Melhor ou está? Então está, pode continuar Então no Parangolé, hoje às 9 horas Nossa primeira apresentação em duo É um disco que está nas plataformas também No Spotify, no YouTube, no Instagram E uma alegria gigante, né, a gente está aqui em Porto Alegre Pô, esse disco, ele é, ele é múltiplo, né Como a gente pode dizer, transregional, transnacional, inclusive Transreferência, ele é um monte de possibilidade de questões, né Ele tem muito do Brasil, mas tem muito que perpassa por esse teu corpo, né Por essa tua vivência, né Estando no Brasil, mas tem toda uma ancestralidade japonesa Então tem muitas questões dentro desse disco, né Pois é, eu acho que, né, hoje o programa a gente estava O professor estava falando sobre identidade Sobre como a questão racial, ela importa, né Pela, nas relações Mas ao mesmo tempo, como ela se torna Quer dizer, a experiência humana se torna universal Como a Denise estava falando, né Então o disco, ele, assim, ele parte de uma pesquisa sobre identidade Que fez parte também do meu doutorado E da minha reflexão sobre ser asiático, ser amarelo no Brasil Na América do Sul Só que ele chega nessa conclusão ao mesmo tempo De que apesar das identidades e das diferenças Nós somos todos terráqueos, né Feitas de terra e água Uma ideia desse quintal, desse... Onde habitamos é o planeta, né E essa música que você acabou de tocar é uma parceria entre vocês dois, né Inclusive, né É só uma parceria de vocês? Não Ah, o Canto da Manhã? Vai ser a próxima A próxima Vai ser o Canto da Manhã Uma canção que, aliás, a gente compus quando a gente estava fazendo trabalho de teatro Inclusive lá na Itália E foi quando eu também decidi Falar, pô, eu amo cantar É quando eu realmente me sinto vivo, sabe? Então eu, como um sociólogo que era Passei por essa transição de ser agora um cantor sociólogo Pois é, um cantor sociólogo ao mesmo tempo ligado à performance também, né? A questão da performance também está ligada ao teu trabalho como sociólogo Também ao teu trabalho como músico, né? Isso tudo está ligado, né? Eu acho que a performance foi o que deu a liga, na verdade Que foi justamente quando eu conheci o Eduardo, lá na Unicamp E a gente passou a pensar a performance como um modo de comunicação também Não só a escrita, né? Mas a performance A gente, eu particularmente venho de um povo Que eu descobri nessa pesquisa Que é o povo Chinanchu Do Japão Um povo indígena do Japão E a nossa cultura sempre foi oral, né? Então, quer dizer, não existia a escrita do Chinaguchi Que é a nossa língua Mas as canções sempre foram um modo de transmissão Do saber, do conhecimento Então, performar pra mim foi, digamos Entrar nesse corpo o Chinanchu E ver o que ele poderia dizer, né? Quais memórias ele podia trazer E a partir daí, então, que surgiu Quer dizer, eu voltei a compor muito E houve essa necessidade, então De gravar o disco, de lançar, de cantar E o show? Como é que vai ser essa apresentação de vocês aí? Vocês vão estar agora... O disco tem muitas participações Tem muitos instrumentos Até porque tem músicas regionais Tem músicas com características diferentes Percussivas diferentes E vocês estão em dueto Como é que vai ser essa apresentação aí no Parangolé? Sim, esse show em duo Ele é, na verdade, são versões especiais Dessa música do disco Quinjo Das músicas, mas também Algumas outras Eu e o Quinjo já temos trabalhado juntos Há alguns anos, né? Eu sou gaúcho aqui do Rio Grande do Sul Então, nasci do interior Quando eu fui pra Unicamp A gente se conheceu E desde então a gente construiu esse trabalho junto Então é um trabalho que mescla teatro, dança Então a gente canta muito também A capela, né? Então esse show, ele é um show mais intimista mesmo É um show pra gente se ouvir Tá pertinho, tá junto E é um show diferente do show grande Que é com a banda toda São oito pessoas Que em breve também a gente vai estar trazendo aqui Pra Porto Alegre Mas é um primeiro passo agora E é muito legal esse show também Que são versões mais intimistas Pois é, e essa relação da performance Ela também tá bem marcante Bem presente também Nesse espetáculo Isso sim, com certeza A gente tá Essa intimidade com o público, né? É uma questão que a gente gosta de trabalhar Porque essa é a nossa emoção O que acontece entre a gente É o que faz com que a arte tenha esse potencial tão grande Bom, então o show Coração Livre Hoje, a partir das 21h Lá no Parangolé Na Lima e Silva 240 Procurem pelas redes sociais Como o Quinjo falou Tá lá as músicas pro pessoal escutar E também tem as duas teses A tese de mestrado A tese de doutorado Pra entender um pouco mais Da profundidade do trabalho Também tem um trabalho que tá desenvolvendo Nesse espaço de ambiente De mata, rural De ambiente fora de cidade também Então tem uma série de questões Que a gente tá trabalhando Que são muito interessantes também Pode procurar o trabalho lá Que é muito bacana Mas antes disso tudo Passa lá no Parangolé E confere a performance dos dois Hoje, ao vivo Queria agradecer a presença de vocês Certo? A gente vai encerrar o programa Com mais música Mas antes disso Eu me despeço Desejo a todos Um bom final de semana Já que hoje é segunda-feira A gente volta Hoje à noite ainda Com a nossa representação Às nove e meia Mas ao vivo Só na segunda-feira Às duas da tarde Então um bom final de semana A todos Um pouco mais de música Aqui no Estação Cultura E a gente volta na segunda Por favor Quinjo e Eduardo Com vocês A asa da coisinha Casa com a minha A asa da coisinha Casa com a minha Querida Queria te dizer Que a minha parte Que a minha parte Que a minha parte Tornamos gafanhotos asas As nossas casas As nossas asas Que quer que venha Casa asas Minha arte Minha arte A asa da coisinha Casa com a minha A asa da coisinha Casa com a minha Querida Queria te dizer Que a minha parte Que a minha parte Que a minha parte Tornamos gafanhotos asas As nossas casas As nossas asas